Olha só essa notícia, uma escola técnica estadual foi alvo de bandidos, isso no início da manhã de hoje, na Avenida Liberdade, a principal de Bahia, uma avenida extremamente movimentada. E aí o objetivo dessa ação dos criminosos era entrar lá na escola para roubar os vigilantes, eles queriam as armas dos vigilantes e um, inclusive, foi baleado, teve a arma roubada e foi baleado, veja. O crime aconteceu por volta das 5h40 da manhã, quando quatro suspeitos invadiram a escola técnica estadual de Bahia, na Avenida Liberdade, e renderam os três vigilantes. O objetivo era roubar as armas usadas na segurança do local. Quatro indivíduos, eles só deram para perceber, somente um moreno, de aproximadamente 1,65m, adentraram, como vocês estão vendo aí, no muro baixo, segurança para eles um pouco, e pegaram em seguida aqui o centro de Bahia. São quantos vigilantes aqui no local? Três vigilantes. Todos os três foram render? Renderam um aqui na porta, que estava aqui na porta, quando eles pularam o muro, e foi em seguida pegaram os dois que estavam fazendo o livro. A ação foi extremamente violenta. Os três agentes de segurança tiveram que ficar deitados dentro desta guarita, quando os bandidos pediram as armas. Um dos agentes tentou puxar a arma e não conseguiu, porque ela estava presa no coldre. Um dos bandidos, então, disparou ao lado dele. O tiro pegou no chão e os estilhaços pegaram no braço desse segurança, que ficou ferido. Esse moreno de 1,65m, foi muito violento. Aí mandou eles baixar a cabeça, deitar, e na hora que eles baixaram a cabeça, a arma dele estava presa. Ele querendo tirar, ficou preso, aí ele achou que ia reagir. Aí foi quando ele deu um disparo, que pegou no chão ali, e alguns estilhaços pegou no braço do mesmo. Pessoas que passavam pela rua no momento da ação testemunharam o assalto. Tinha dois caras numa moto, e dois caras numa moto aqui, debaixo de pé de álcool. A gente perdeu no momento, aí pularam o muro e atiraram o vigilante. O vigilante ferido foi levado para o orto-trauma de Mangabeira. Então, na verdade, esse vigilante aí, ele foi ferido pelos estilhaços. Mas os bandidos chegaram mostrando que queriam mesmo as armas e que não estavam ali para brincadeira nenhuma. E aí vale lembrar, minha gente, que ontem um segurança da CBTU também foi atacado de uma forma bem parecida. Os criminosos chegaram lá na CBTU porque queriam a arma dele e o colete à prova de balas. Aí no dia seguinte acontece essa mesma história em Bahia, numa escola técnica estadual. Me parece uma sequência de fatos que podem estar ou não relacionados. E aí a polícia precisa investigar isso. Porque os bandidos estão querendo as armas dos vigilantes. Eles sabem os locais onde tem vigilantes. E aí eles estudam a área, percebem quantos vigilantes tem no local. Estudam uma forma de entrar no local e foi assim na CBTU. Tinha apenas um segurança e aí esse segurança foi rendido. Teve a arma levada, teve o colete à prova de balas levado. E agora a escola técnica estadual de Bahia. E vale salientar a ousadia, viu? Porque tanto a CBTU quanto essa escola técnica que fica em Bahia estão em dois pontos extremamente movimentados. A escola técnica de Bahia nem se fala, porque fica na Avenida Liberdade, que é movimentadíssima. Movimento de carro, de caminhão, de ônibus. É uma movimentação intensa. E os criminosos entraram já no amanhecer do dia. Por volta aí de 5 horas da manhã. Então estava bem pertinho, inclusive, da escola começar a receber os funcionários. Então está aí, a Polícia Militar esteve presente, mas é importante que a Polícia Civil faça a investigação, inclusive para saber se o caso da CBTU está relacionado com esse caso aí de Bahia. Senão amanhã a gente vai estar dando a notícia de um outro local que foi invadido e que o vigilante teve a arma também roubada. É por isso que a investigação é importante. Agora mudar um pouquinho de assunto, vamos falar...